Ah não. Acabei agora de arranjar a guitarra e isto é como ela ficava. O Duncan, o EMG e o Prince. E consegui disfarçar o Prince, não se esquece de notar que foi cortado. Mesmo sem ser no vídeo, mesmo assim ao vivo não se nota que o pickup foi cortado a meio. A capa, a capa do pickup foi cortada a meio. Consegui fazer uma união quase perfeita. Instalei o EMG-HZ, o Duncan já estava. Arranjei a chave, não estava a fazer bem os contactos, agora estava a fazer bem os contactos todos. E agora, tocar qualquer coisa para veres mais ou menos o som, como é que está em princípio. Em princípio é que isso é o falta às cravelhas. Principalmente esta da Mi Grave está com folga. Eu vou deixar de afinar a guitarra por causa desse. Mas isso já é uma coisa que não dá trabalho nenhum. É só mudar as cravelhas, tirar as cordas e mudar. Em princípio é que embaixo é nível de corpo. Não é preciso mexer mais nesta guitarra. Aqui. Quase, guarda. Fonics. Merda, não pus pus pus. Segurado Isto é basicamente com uma taga FQ Pica de trás O trásio do meio Um Summer Duncan e o EMG Só o EMG O EMG e o da frente O céu da frente O EMG O EMG O EMG Música Música O pick-up que tem melhor som é, como é óbvio, o Summer Duncan, por ser duplo, por estar mais atrás, para mim é o que tem melhor som, mas o AMG, também se eu abanho. Música 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 Música